O Ministro da Saúde lança vacina booster Pfizer para a Comunidade Sul-Culeber, posto administrativo Bobonaru, município Bobonaru. O Ministro da Saúde Odete Maria Freitas Belo afirma que a vacina não é importante para a Covid-19, mas não é uma idade boa, mas é uma idade boa, mas é uma idade boa. O governo encoraja a Comunidade Sira que participa com a vacina não é uma idade boa, mas é uma idade boa, mas é uma vacina Pfizer. Covid-19. Sefe Suku Leber, Joannico da Silva agradece para o Ministério do Saúde que lançou uma vacina em Genesuco. A aldeia Mabelis Macminus vacina, a aldeia Olvese. O razão Idanema também hoje, Sua Excelência Ministra, mais hoje a Itania Fátima Idané. A todos nós, hoje a comunidade de Sira, Bele Perpara, também a vacina importante, mais a Itania Saúde. Entretanto, em relançamento de vacina contra a Covid-19, participa Máximo Rússi Comunidade Suku Leber. Rússi Fronteira Bominaro Humberto dos Santos, B.R.T.L.